Com esse vídeo eu percebi que eu sou acumuladora. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós vamos arrumar meu armário, que eu vou chamar de armário de estudo. Atualmente estou fazendo mestrado e depois de 3 anos e meio, praticamente sem usar papel na faculdade, estou usando muito agora no mestrado. Eu preciso ler muitos artigos e eu prefiro imprimir eles para poder grifar, marcar página, fazer anotações e tudo mais. Então eu tive que comprar muitas coisas novas, porque tudo que eu tinha de papelaria é de antes do terceirão. E isso já faz mais de 4 anos. Então meu penal estava caindo aos pedaços, eu não tinha mais post-it nenhum e eu nunca tinha usado um marcador de página. Sem falar nos marca-textos, que eu também estava sem. Tinha um ou outro só. E eu sou muito de guardar tudo, talvez você veja eu abrindo algumas cartas nesse vídeo. E além de cartas, eu decorei meu armário de roupa com algumas figurinhas e imagens legais que sobraram de trabalhos da escola. Aí tudo que eu acho bonito, eu guardo nessa sacola da Pandora, que eu nem sei de onde veio. Então tem coisa aí guardada há mais de ano que nunca foi colada em lugar nenhum. Só juntando lixo, né? Mas hoje eu vou tirar tudo do armário e vou colar todas elas em algum lugar. Além de tudo isso, arrumando tudo, eu percebi que eu tinha muita coisa fechada ainda. Uma caderneta de anotação, papel milimetrado, papel vegetal e alguns cadernos sem nada escrito. Mas aí eu não sei se eu arranquei fora as folhas usadas e deixei ele novo. Mas tudo isso estava ali guardado e estava novo. Vocês vão perceber que tem muita coisa fechada em plástico ainda. Por mais que eu use, eu tenho o costume de deixar fechado. Como alguns post-its que eu comprei na Shopee, algumas coisas assim que eu comprei novas e eu deixei todas fechadinhas dentro do plástico. Mas hoje eu tirei tudo do plástico para eu tomar vergonha na cara e usar. Não adianta nada comprar para nunca usar, né? Tenho dó? Tenho. Mas eu não passei um mês escolhendo tudo na Shopee para não usar. Também tinha muito lixo. Esse armário nunca foi limpo. Eu sempre só saía jogando as coisas nele. Porque eu não usava nada de papelaria mais. Para vocês terem uma ideia do tanto de coisa que tem, eu tenho mais uma gavetona cheia de coisa de papelaria também. Dias de quando eu era criança, canetinha e um monte de papel colorido. Vou ter que fazer outro vídeo, eu acho, para arrumar tudo. Porque eu quero centralizar tudo de papelaria perto de onde eu estudo. Já mencionei que eu guardo tudo? Então, eu tenho o costume de guardar todos os papéis que ainda podem ser usados para rascunho. Eu tenho literalmente uma pilha deles. E sim, eu uso bastante. Principalmente porque eu tenho um planner reutilizável que precisa ficar cortando a folha no tamanho certo para usar. Então, eu sempre uso os rascunhos. E tem essas gavetinhas também que eu comprei na Shopee. Eu achei que elas eram maiores, mas por erro meu eu não vi. Elas são bem pequenininhas, mas eu até que consegui fazer caber algumas coisinhas nela, né? E eu sei que não ficou a coisa mais organizada do mundo. Não sou muito boa em organizar coisas, mas está bem melhor do que estava antes. E bem mais limpo com todas as coisas que eu uso. E aí, o que vocês acharam?